Já quase 4 milhões de estudantes fizeram ontem o Enem e pra falar mais sobre esse assunto, gentilmente nos atendendo, o ministro da Educação, Abram Weintraub. Ministro, bom dia, como vai? Obrigado por atender sempre a Jovem Pan. Bom dia, eu te agradeço a oportunidade. Bom dia, Felipe, bom dia, Sami, bom dia, Bruno e bom dia, Tiago. Tudo bem? Tudo bem, ministro. Ministro, o senhor fez um balanço já ontem sobre a prova. O senhor disse que foi uma prova à lá governo Bolsonaro, sem nenhum tipo de polêmica. O senhor acha que, no cômputo geral, foi uma prova positiva? Teve o caso do aplicador do Enem que acabou vazando a prova, mas isso não interferiu no resultado geral, não teve qualquer outra interferência. Quais outros detalhes o senhor tem, além do que o senhor já informou ontem para os nossos ouvintes e espectadores? Detalhe não tem nenhum, mas a repercussão, a análise da repercussão. Eu colocaria que, primeiro, deixar as pessoas tranquilas. Não foi que vazou internamente do MEC nada. Foi um aplicador lá que, depois que a prova já tinha sido distribuída, já tinha feito toda a segurança, já estava tudo certo, ele pegou três provas. Eu já tinha divulgado o tema da redação. Ele pegou três provas de alunos que haviam faltado, tirou foto e mandou. E agora a gente vai chegar nesse cidadão. O objetivo dele não foi fraudar o Enem. O objetivo dele foi criar justamente esse mal-estar. A gente vai descobrir quem é esse mau caráter e vamos trazer à tona. Ministro, Felipe Moura Brasil, bom dia, ministro. Só para deixar claro desse caso do aplicador, é alguém que estava numa sala de prova e aí teve as provas na mão e tirou uma foto com o celular, por exemplo. Aí a questão vem, por que ele conseguiu entrar na sala com o celular? Há alguma fiscalização nesse sentido para impedir? Não, os aplicadores ficam com o celular. Os aplicadores ficam com o celular justamente para contatar e conectar qualquer problema que ocorra pelo Brasil. Certo. Veja, existem graus de segurança que são feitos. Em qualquer procedimento, banco, provas, você tem barreiras de proteção. Então, essas barreiras são gradativas. Para quanto mais próximo do centro, maior estrago, maior a barreira de segurança, a medida que você vai se afastando, menor. Então, você está falando com 500 mil pessoas pelo Brasil, tem aplicador que trabalharam diretamente na prova e apareceu alguém que a gente vai ver se foi um destrambelhado, foi um esquizofrênico ou se alguém que tem viés partidário, tentou causar um mal-estar para o governo. Mas, objetivamente, não é que ele tinha poder, ele tinha capacidade de causar um prejuízo que inviabilizasse o Enem. É simplesmente ele tentou criar uma circunstância constrangedora e uma dúvida para as pessoas. Mas, isso faz parte, eventualmente, você pode ter alguém com os sabotadores ao longo do processo. Né? Sami. Ministro, muito bom dia. Eu tenho uma pergunta sobre economia. Quanto custa o sistema da aplicação do Enem? E pelo seguinte, eu vejo, quando a gente vê provas internacionais, como provas de ingresso a universidades americanas, provas de proeficiência em línguas, o sistema ou o sistema são todos digitais. Você estuda uma migração, talvez seja uma maneira de economizar dinheiro e diminuir fraudes? Sami, muito obrigado. A gente já até anunciou há alguns meses o Enem digital. Isso começa a ser aplicado no próximo ano. São 5 milhões de pessoas que fazem o Enem por ano. A gente vai começar com, pelo menos, um piloto de 1% voluntário. As pessoas que quiserem participar dessa experiência nova para o Brasil, elas vão lá voluntariamente e fazem o exame digital. O objetivo é que até 2026 o Enem seja totalmente digitalizado. Como é feito lá fora, como você muito bem falou. É mais barato, mais seguro, mais prático. Não tem o problema do jovem perder o horário, perdeu o ano inteiro porque teve um piriri no dia, o ônibus atrasou. Você é muito mais humano. A pessoa se programa antecipadamente, vai até o local que faz as provas, faz o reconhecimento biométrico, tem fiscal de prova e faz o exame. Normalmente, como é feito, como você falou, se eu quiser fazer um exame de faculdade, para entrar na faculdade americana, eu faço aqui do Brasil, sem risco, sem fraude, tudo funcional, mais barato. A razão que demorou tantos anos para a gente fazer essa migração, eu atribuo 100% ao PT. E, olha, deem graças a Deus, viu? Porque, ó, se tivesse PT na época do Egito, ia ter uma praga. E eu vos enviarei o PT para vos governar por 16 anos. Não ia nem sobrar milho no Egito. Mas, voltando, a gente começa a fazer, a gente vai começar a fazer o Enem digital e eu acho que vai ser um sucesso, tá? Tem uma preocupação que a gente tem que fazer para e passo, também com a conexão pelo Brasil todo, dos locais mais remotos, com a internet. Porque daí não seria justo a gente cobrar de um habitante, de uma pessoa, de um jovem que está lá numa comunidade, numa cidade afastada, sem conexão, na escola, ele fazer o Enem digital. Então, nesse período, a gente também vai conectar remotamente para o satélite. Todas as escolas do Brasil, todas vão ter acesso à internet. Esse ano já são nove mil que a gente já está conectando via satélite, internet. E até terminar o Enem, ser totalmente digital, todas têm que estar também para ser justo na prática. Aliás, eu não consigo nem imaginar como hoje em dia você pode ter uma escola sem conexão com a internet. É um absurdo. É, e lembrando que, além de todos os benefícios de curso, você tem a correção mais rápida, né? Porque... Correção imediata. É, e eu acho que só com a redação, talvez tenha um pouco mais de dificuldade, mas essas provas internacionais é um bom modelo. Fico feliz de saber que estamos avançando. Mas isso aqui está evoluindo rapidamente. A gente está analisando como é que é. Hoje em dia, com o processo de... Inteligência artificial. Inteligência artificial, você consegue corrigir até esse tipo de coisa. Se você observar, nos Estados Unidos, uma das coisas que está gerando preocupação é para as coisas... Para demandas advocatícias mais simples, eles já estão usando sistemas de computação, já está sendo tudo feito por inteligência artificial. Ministro, bom dia. Aqui é o Bruno Garchagen. Tudo bem, Bruno. Tudo bem, ministro. Houve uma certa gritaria aí dos suspeitos de sempre a respeito da ausência de questões polêmicas, determinados assuntos, e lançaram a suspeita de que houve uma intervenção direta, inclusive do presidente da República, no sentido de extrair da prova questões sobre a ditadura militar, por exemplo, regime militar. Bruno, Bruno, eu te adoro, Bruno. Bruno, eu sou seu fã, Bruno. Deixa eu responder essa, porque está entalada na minha garganta isso. A minha pergunta é justamente essa. Teve ou não alguma interferência? Como é que isso foi feito? Não teve, óbvio que não. Eu vi a prova ontem, pô. A gente é republicano, a gente segue as leis, a gente faz as coisas sérias. O outro lado é que é estrambelhado. Mas respondendo objetivamente a maravilhosa família Frias da Folha de São Paulo, que ficou seis meses falando que não ia ter Enem. A época que dava problema é na época da gráfica plural. E quem era o dono da gráfica plural? A maravilhosa família Frias. Então eles estavam, assim, esse ano inteirinho botando terror na população, de uma forma abjeta, trazendo dúvidas que não haviam quanto à realização do Enem. O Enem transcorreu de uma forma quase perfeita. Eu considero que foi o melhor Enem de todos os tempos, em termos de números. E essa tigrada lá da Folha não tem a menor vergonha na cara, entendeu? Não tem a menor vergonha na cara. Então, objetivamente, eu não tenho outra palavra para não dizer desonestidade intelectual por perto desse jornaleco que é a Folha de São Paulo da família Frias. Felipe, ministro, se o senhor estivesse prestando exame o Enem ontem, na prova de ontem, o que o senhor destacaria numa redação como foi a respeito da democratização do acesso ao cinema no Brasil? Também é excelente pergunta, porque tem várias respostas. O objetivo da redação e o objetivo da prova é selecionar as melhores pessoas para as profissões. Então, nós como sociedade, nós como brasileiros, o que eu quero? Eu quero ter o melhor médico me atendendo daqui a 10 anos. Eu não quero ter um líder da guarda revolucionária me atendendo num hospital. Eu quero ter o melhor engenheiro, o melhor arquiteto, o melhor enfermeiro, o melhor contador para cada função. Então, é uma prova meritocrática. no caso da redação, o que você quer na redação? Uma pessoa que consiga pensar, apresentar a linha de pensamento de uma forma concatenada com argumentos e que consiga escrever corretamente. Eu, por exemplo, você poderia falar da acessibilidade, que é um programa agora recente que a gente está fazendo cinema para surdos e cegos, que para mim é uma surpresa. Eu tomei contato com esse programa recentemente, adorei, achei muito bonito e a primeira dama gosta muito. Mas você poderia falar da parte de tecnologia. A tecnologia, hoje em dia, com acesso a um telefone celular, você tem, você consegue buscar o conteúdo de cinema do mundo inteiro, do Brasil, em qualquer lugar. Isso é uma democratização. Você consegue produzir cinema de uma forma muito mais democrática. A minha redação teria, se eu fosse estudante, eu teria ido por uma linha dessa, que a tecnologia é um instrumento, sim, de democratização. Mas se você tiver um cunho mais de esquerda, você pode falar que, olha, o cinema é uma indústria e essa indústria visa o lucro, como se qualquer atividade humana não visasse ganhos e bem-estar. Visa o lucro e explora, o malvadão explora. E a gente não vai zerar, não vai prejudicar. É de novo, gente. A gente tem dado continuamente, esse governo tem dado continuamente mostras que respeitam as instituições. Desde o começo falam que o governo vai fechar o Congresso, o Paulo Guedes não vai ficar dois meses no cargo, as leis não vão ser respeitadas e absolutamente é o oposto que a gente vê sendo feito. Ministro, nosso tempo já está terminando. O Bruno Garchagen faz a última pergunta aqui da nossa entrevista. Ministro, a qualidade do ensino no Brasil geralmente é medida por testes internacionais comparativamente, obviamente, né? Então, todas as vezes que um teste internacional mostra algum problema no ensino, é esse resultado que acaba tendo uma ênfase maior. A minha pergunta é, há alguma intenção ou projeto do Ministério da Educação para que o ensino no Brasil e provas como o Enem estejam alinhados com o conteúdo e forma desses testes internacionais, como o PISA, por exemplo? Sim, objetivamente sim. Como é que você pode ter uma estrutura de ensino no país se você não tem como acompanhar para e passo a evolução das crianças, dos jovens? Um dos desafios é fazer o que é feito lá fora, nos países que têm bom desempenho. A criança e o jovem, elas são testadas de uma forma centralizada, remotamente, por computador, trimestralmente. A cada três meses, o jovem vai lá e faz um examezinho para ver como é que está sendo a evolução. Não somente para resgatar esse jovem, mas para selecionar quem é professor bom e quem não tem a menor condição de ser professor. Eu já lancei o desafio para a equipe lá do INEP, que está debaixo do MEC, do Ministério, com o qual eu sou ministro, e apresentar uma solução já para o ano que vem para a gente começar a instalar esses exames no começo semestrais para algumas escolas. A gente está vendo se vai instalar isso nas cívico-militares que a gente vai ter mais controle. E estender isso para o Brasil todo. Alguns estados já fazem exames regulares nas crianças e isso tem que ser... E apresentam resultados, porque quem ensina não pode ser a pessoa que avalia. ela tem um viés, né? Eu tenho que pegar... Um professor que reprova 70% da classe é um mau professor. A gente tem que separar os bons professores, premiar os bons professores, pagar mais sim para os bons professores do ensino fundamental e tem que tirar o professor que é ruim. Absolutamente hoje a gente não tira o professor ruim. Ministro da Educação, Abraham Weintraub, mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan. Boa semana, até a próxima, ministro. Muito obrigado, fiquem com Deus. Boa semana. Boa semana.